Olá visitante do canal Super Que Delícia! Mais uma vez é um grande prazer estar com você. Eu estou aqui hoje e vou te ensinar a fazer um delicioso pastel de chocolate. É isso mesmo, uma sobremesa espetacular. Você vai adorar. Mas olha, sem muita conversa, vamos logo para os ingredientes e os detalhes deste delicioso pastel de chocolate. Pastel de Chocolate Preto Ingredientes 700 gramas de ganache de chocolate preto meio amargo Uma embalagem de massa de pastel pronta, 500 gramas 100 gramas de açúcar de confeiteiro Canela em pó, a gosto Segundo nossos critérios, este pastel é de custo baixo. O custo varia de região para região. Tempo médio de preparo, 35 minutos. Rendimento, 12 pastéis Este pastel é uma sobremesa para ser servida individualmente. Antes de fritar, pode ficar na geladeira por até 3 dias. Muito bem, estamos aqui com os ingredientes do nosso pastel de chocolate. Uma maravilha! Você vai adorar! Então nós temos aqui, olha, a massa pronta para pastel, o açúcar de confeiteiro e a canela em pó. Aqui nós temos a ganache já pronta, ok? Se você não sabe fazer essa ganache, é só você procurar aí no canal. Tem dois vídeos sobre ganache. Um é ganache de chocolate preto, outro ganache de chocolate branco. Inclusive aqui nesse pastel, se você preferir, pode até usar a ganache de chocolate branco ao invés do preto, tá bom? Muito bem! Bom, então vamos lá, vamos tratar de montar logo esses pastéis maravilhosos. Muito bem, estamos aqui então com a nossa massa pronta, né, para a gente montar os nossos pastéis. Olha só, você vai pegar a ganache e vai deixar aí por volta de uns 40 minutos, tá bom? Na geladeira, que é para ela ficar um pouquinho mais consistente e ficar mais fácil de você montar o seu pastel, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui e vamos rechear esse pastelzinho maravilhoso. Ela fica um pouquinho mais durinha assim, ó, fica mais fácil de você trabalhar com ela. Você vai, olha, passar um pouquinho de água nessa massa aqui nas pontinhas, com o dedo mesmo assim, ó. Tá vendo? Que é para garantir, né, que, deixa eu chegar isso para cá um pouquinho, para garantir que o pastel não vá vazar, né, na hora de você fritar, ok? Olha aí, ó, tá vendo? Você lacra ele aqui, ó, e você não vai correr o risco do pastel vazar na hora de fritar. Olha aí, ó, tá vendo? Prontinho. Vou pegar a outra aqui, vou fazer mais um, depois eu continuo fazendo o restante, tá bom? E você, depois eu volto para a gente fritar esta maravilha aqui. Olha aí. Olha aí. Prontinho. Águinha aqui nas bordinhas, mas eu aprendi com a minha mãe, ó, muitos anos atrás. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá bom? Já, já eu volto com eles todos prontos. Então, pronto. Olha aqui. Temos aqui 12 pastéis. Tá bom? Olha, se de repente você vai fritar só 6, por exemplo, para hoje à noite, você pode guardar os outros 6 na geladeira, tá bom? Não tem problema, né? Vai aguentar aí uns 3 dias na geladeira sem ter problema nenhum, tá? Ok? Olha só. Você, deixa eu mexer nisso aqui, ó. Olha só. Você vai e vai armazenando eles assim, ó. Num potinho assim, ó. Numa cumbuca dessa aqui, ó. Tá certo? Aí depois você tapa. Aí. Pum, vai para a geladeira, tá bom? Não perde nadinha, ok? Bom, muito bem. Eu vou fritar esses pastéis agora e daqui a pouquinho eu volto com eles para a gente dar o acabamento neles, tá bom? Muito bem, então aqui está o nosso pastelzinho já fritinho. Aqui o açúcar de confeiteiro e você vai trabalhar nele dessa forma, tá vendo? Olha lá. Uma delícia isso aqui. Fica simplesmente sensacional. Sensacional. Já, já nós vamos provar esse pastel maravilhoso. Aqui, ó. Você vai colocar uma canelinha por cima. Olha aí. As crianças vão adorar. Você também, né? Mas as crianças vão ficar maluquinhas com esse pastel de chocolate. Ok? Muito bem. Então já, já eu volto, né? Para a gente provar esse negócio aí. Muito bem. Então aqui estão os nossos pastéis. Pastel de chocolate. Recheado com ganache de chocolate preto meio amargo. Como eu já falei no vídeo, se você preferir, você pode também fazer esse recheio com ganache de chocolate branco, tá bom? Vai do seu gosto, ok? Eu vou provar agora. Dá licença? Olha só. Deixa eu botar isso aqui assim, ó. Aqui assim. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E cortar aqui esse pastelzinho no meio. Olha só isso. Olha isso. Que maravilha. Sensacional. Vou botar isso para cá. Puxar isso para cá. Pronto. E agora eu vou provar, tá bom? Você me dá licença? Olha só. E tome cuidado que sempre o chocolate está muito quente, tá bom? Ok? Dá licença. Que delícia. Maravilhoso. Olha, se você gostou dessa receita, você clica no botãozinho, eu gostei. Tá bom? Deixa um comentário. E se porventura você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Clique no botão vermelho em inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas, assim você vai receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Mais uma vez, foi muito bom estar com você, muito obrigado pela sua companhia e nós nos reencontramos no próximo vídeo e na próxima receita, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.